Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Estamos na Ruta 7, Cordilheira dos Andes, mais uma vez. E quero convidar vocês a cruzar o túnel que divide a Argentina do Chile. Então, esse túnel aí vai atravessar uma montanha de ponta a ponta. E do outro lado, assim que a gente atravessar, já vamos estar no Chile. No meio da montanha é a divisa de país. Vamos ver se as imagens ficam legais, pois vai estar escuro lá dentro. Vou apagar o pedágio. Olá, quanto? 100. 100 pesos? Bom, graças. Apagamos o pedágio, então. E vamos cruzar aí fronteira Argentina-Chile. Essa montanha que vocês estão vendo logo à frente é a montanha que nós vamos cruzar. Beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha, vamos começar a atravessar o túnel, então. O túnel aí que divide os dois países no meio das Cordilheiras dos Andes. Vamos ver as imagens, vamos ver se vai dar certo, se não vai ficar escuro. Aqui dentro a gente vai tentar ligar a luz aqui pra vocês, porque é bem escuro. A parte argentina é muito escura, galera. A parte chilena já é melhor. Vocês vão perceber até no asfalto. A trepidação é bem... Então, o túnel Cristo Redentor. Estamos entrando agora nele. Torcer pras imagens ficarem legais. Estamos cruzando então aí o túnel. Já entramos no túnel. Eu não sei exatamente, galera. Deixa eu... Opa! Aqui. Vamos ver se vocês me enxergam. Vou escurecer um pouquinho. Vamos ver se vocês conseguem me visualizar. Pelo menos isso. O túnel... Eu não sei quantos metros ele tem. Até aí uma... Ali nas placas eu devia dizer alguma coisa, mas eu não olhei. E a outra vez que eu passei também não... Não verifiquei. Né? O túnel aqui na parte argentina, galera. Ele é bem escuro mesmo. Ele tem umas luzinhas amarelas só no meio. Quando cruza pro lado chileno já é luz de LED. E já melhora bastante. Opa! Tem umas... A parte argentina aqui tá bem complicada, galera. É cheio de... Salavanco. Vamos cruzar uma montanha de lado a lado, galera. Então... Túnel Cristo Redentor. O famoso Cristo Redentor aí. Que é a divisa de país entre Argentina e Chile. Galera, aqui tem que ter muito cuidado, ó. A pista tá bem complicadinha. Eles colocaram o tipo dos bloquete. Em alguns lugares tinha buraco. E o bloquete ele trabalha. Então... Deixa eu ver se aqui melhora um pouquinho. Não é a mesma coisa. O bloquete trabalha um pouquinho. E... E acaba fazendo buraco e... E parte mais alta, né? Ainda bem que a luz interna aqui deu uma... Ajudinha aqui pra vocês nos enxergarem. Né? Bom... Bem aqui, galera. Vamos ver se a câmera frontal aí tá pegando. Bem aqui na frente vocês vão perceber que já é... O Chile. Divisa do Chile. Argentina nesse exato momento. E... Chile nesse exato momento. Vocês podem verificar que o túnel clareou. Já com luz de LED o asfalto é bem melhor. Né? Lá do chileno aí essa parte aí é bem melhor. Já estamos então no Chile. Cruzamos a fronteira. Argentina-Chile. As rodovias no Chile são muito boas, galera. São muito boas. Algumas partezinhas normais, assim, né? Um trechinho ou outro. Mas, no geral, a rodovia é boa. Argentina também, né? A gente tá sempre comentando. Argentina também as rodovias são boas. Né? Muito boas, por sinal. Se for botar em... Eu acho que em proporções ao Brasil. Muito melhores. Estamos aí, então, cruzando o túnel. Quando sairmos do outro lado, já vamos estar no Chile. Né? Já vamos estar no território chileno, dentro das cordilheiras dos Andes. As cordilheiras dos Andes que fazem a divisa de país, né? 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 Quarenta quilômetros por hora, nós estamos a cinquenta. Então, dá uma seguradinha. E já estamos saindo, então, no lado chileno. Vamos desligar aqui, desligar aqui. É, estamos no Chile. Olha as imagens, galera. Olha essas imagens. Simplesmente incríveis. Aqui são umas coberturas das pedras, galera. Escureceu, escureceu, mas já vai clarear. Ó. Já estamos clareando. Agora a clareia é melhor. Você vai nos ver, ó. Estamos aqui, galera. É uma contenção para as pedras que vêm das montanhas não caírem em cima dos veículos, né? Do lado chileno, então. Rodovia Ruta 7 e Chilena agora. Né? Agora já passamos para a Ruta 7 e Chilena. Aqui, galera, é concreto. Como todo lugar, o concreto, ele trabalha, né? Então, dá um pouco de tripidação. Mas a rodovia em si é boa. Está tremendo tudo, mas é boa. Galera, nós entramos no túnel e o rastreador perdeu o sinal. Então, o que acontece? O caminhão bloqueou. Eu estou bloqueado nesse exato momento. O caminhão já está cortando o motor, já. Então, ali na frente eu vou ter que parar para tentar conseguir sinal o telefone e desbloquear o caminhão. Complicado. Complicado, galera. Mas é por causa do sinal, né? Dentro do túnel ali, o caminhão vai ter que perder o sinal. Só que nós temos que chegar aqui, galera. Vai, deixa eu explicar para vocês. Nesse lugar aqui, nós temos que parar e fazer a revisão. A revisão das caixas de comida do caminhão. Aqui eles vão verificar se a gente não está levando carne. produtos que possam brotar, como cebola, tomate, tomate não. Tomate também, eu acho. Legumes, frutas, essas coisas que podem brotar. Então, aí nesse lugar, galera, a gente vai entrar num galpão ali e ali eles vão revisar nossas caixas de comida, tudo. E ali também vão verificar. Se tiver alguma carne, eles fazem a retenção é algum legume, alguma cebola, alguma coisa assim. Tudo isso é que fica aí. Se você tem, já vai ficar. Eu vou até confessar para vocês que eu tenho duas ou três cebolas lá atrás e vai ficar. E um pedacinho desse tamanzinho de salame que também vai ficar. Galera, bloqueou o caminhão. Eles doam a 20 km por hora. O caminhão foguia e ele vai para 20 km por hora. Ele não anda mais que 20 km por hora. Infelizmente. Estamos quase parando. É, perdeu o sinal, automaticamente. E o caminhão bloqueou. Mas, faz parte da brincadeira. Galerinha, agora nós vamos chegar ali, então, fazer essa revisão. Vamos verificar tudo. E depois damos continuidade ao vídeo. Continuidade à nossa viagem. Beleza? Vamos se despedindo por aqui, então. Eu desejo a todos um abraço. Que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar. Então, muito obrigado por nos acompanhar. Por acompanhar mais essa viagem. Beleza? Um abraço a todos. E eu fumo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto